Boa noite a todos. Antes de mais, bem-vindos ao Caminho das Beiras, à Casa da Ribeira. É sempre muito bom ter-vos por aqui, à nossa frente, numa noite de cantoria, porque uma noite de cantoria não tinha graça sem a vossa presença. Pelo segundo ano consecutivo, a Comissão pediu-me que ficassem com o vídeo de apresentar a cantoria e hoje vou fazer a apresentação um pouco diferente. E começar pelos tocadores, porque depois preciso que dois deles fiquem cá em palco a tocar uma moda, enquanto eu dirijo umas palavras à pessoa responsável e à pessoa que ofereceu esta noite toda a nós e a vocês. Portanto, começando pelos tocadores, hoje são sete, número da sorte, e vamos começar pelos violões. No violão, o primeiro que vou chamar é o violão para quem tocou para mim, quando me estreei há 11 anos atrás, precisamente nesta rua, e chamo ao palco o Renato Garcia. Em segundo lugar vou chamar outro violão, amigo de longa data, já partilhou comigo palcos de cantoria, mas não só, também já partilhou comigo palcos pelo carnaval. E amanhã, hoje, vai estar agarrada às cordas do violão, e amanhã vai estar agarrada à corda do touro. Por isso, chamo ao palco Roberto Vaz. Por último, e espero que ele já tenha chegado, pois a viagem foi um pouco mais longa, vem da freguesia da Ribeirinha, entregou o mesmo nome do filho e a mesma arte também ao filho. Chamo o último violão desta noite, Osvaldo Lima, pai. Pronto, ainda desta a caminho, ainda não chegou. Pronto. Prossigamos. Vamos agora às violas da terra. Se o Osvaldo Lima veio de longe, esta viola da terra de mais longe veio ainda. Mas veio de longe já há algum tempo, e fixou-se cá na nossa terra. Nascida nos Estados Unidos da América, filha de um artista do carnaval, de um artista das cantorias, e de um grande homem das nossas tradições lá fora, nos Estados Unidos. Vou chamar ao palco, filha do Vítor Santos, Chelsea Santos. E, portanto, o Osvaldo já chegou. Pronto, as palmas para o Sr. Osvaldo. Chegou o Tavo, mas merece as palmas. Segundo a viola da terra, também já tocou para mim, muitas vezes, e nos primeiros anos que eu comecei a cantar, ele era das poucas violas junto com o Sr. Armando, já falecido, que tocava para mim quase todas as vezes que eu ia cantar. Tem o mesmo último nome que eu, e chama ao palco Jorge Borges. Há pouco falei no pai, agora falo no filho, e foi o filho o responsável por eu hoje estar a conseguir falar com vocês com som. Pois já foi lá dentro de ligar o som para eu falar. Um grande artista da música, artista também das nossas tradições, e que leva o nome da nossa ilha sempre mais longe. Uma salva de palmas para a viola da terra da Ribeirinha, Osvaldo Lima. Por último, mudamos de instrumento, mas não menos importante, e é um instrumento que eu tenho orgulho de apresentar hoje aqui, porque não é muito comum nas cantorias, embora já se vejam algumas, mas para além do instrumento falo do homem que o toca, porque ele junto com o Renato Garcia, há 11 anos atrás nesta mesma rua, tocaram numa das minhas estreias na cantoria ao desafio. Chamo ao palco Luís Martins. São esses os sete tocadores que vão abrilhantar a nossa noite, esperemos que gostem, e agora peço ao Renato e ao Luís que fiquem em palco para tocarem uma moda, enquanto eu dirijo as palavras, à pessoa responsável por esta noite. Obrigado. Bem, chegou a altura de dirigir umas palavras à mulher responsável desta noite, uma mulher imigrante, e por isto a comissão, e acho uma homenagem justa, chama esta noite de cantoria do imigrante, porque quem está longe nos acompanha através destas câmaras, também se sente, também gosta, e também faz parte do trabalho que nós fazemos. Por isso, um bem-haja a todos os imigrantes, e vamos então falar da Senhora Lúcia. Lúcia Maria Gonçalves do Couto Rocha Nasceu a 24 de setembro de 1954 na freguesia de São Pedro em Angra do Iruíjo, onde se fixou e criou até aos 8 anos de idade. Depois mudou-se para a Ladeira Branca, freguesia de Santa Luzia de Angra do Iruíjo, onde fez a sua adolescência até aos 19 anos de idade. Aos 20 anos de idade, casou para a ilha de São Jorge e emigrou para os Estados Unidos em julho de 1975, fazendo para o ano 50 anos de imigrante. Nos Estados Unidos da América, na sua chegada, trabalhou como operária numa fábrica, mas por pouco tempo. Tornou-se dona de casa, criou seus quatro filhos e ajudava o marido nas lides da leitaria. Hoje, já perto dos seus 70 anos, tem como passatempos preferidos estar com os seus netos, acompanhar todas as cantorias que são publicadas no YouTube através de quem nos filma e de ver as nossas tradições na televisão à distância. Também gosta de olhar o mar, apreciar a natureza e a beleza que a mesma tem e de ajudar o próximo, sempre na crença que existe um mundo bom escondido atrás da maldade alheia. Tem uma saudade grande da nossa ilha, mas é na Califórnia onde se sente feliz e onde construiu toda a sua família. E é com esta saudade que hoje, com este amor às nossas tradições e este carinho que tem pela moda da cantoria, que a Sra. Lucy Rocha, à distância, permeia o povo da nossa ilha com a oferta da noite de cantoria das Beiras na Casa da Ribeira, sendo esta noite intitulada a cantoria do imigrante. A Sra. Lucy Rocha patrocinou esta noite com a oferta de oito cantadores e quatro tocadores, tendo a comissão tomado por bem vos oferecer mais três tocadores para abrilhantar esta noite de cantoria. À Sra. Lucy, a vocês e a todos os imigrantes, o nosso, o vosso e de todos o mundo. Muito obrigado. Responsabilizou a Sra. Lucy também de entregar o respectivo à comissão e chamo ao palco o Rui Gravito. Agora, cabe-me a mim agradecer à comissão pelo convite, agradecer à Sra. Lucy, agradecer a todos vós a presença aqui esta noite e apresentar-vos os cantadores desta noite. Vou começar por uma nova imagem nos nossos arraiais. Uma imagem que tem abrilhantado nos arraiais das touradas da nossa ilha com um grupo chamado Os de Improviso que vem da Vila das Lages e seguiu os mesmos passos do seu pai. Chama ao palco Samuel Martins. E como sabem nos arraiais das touradas o Samuel não canta sozinho. Canta com um grande orgulho da nossa ilha que de pouco a pouco tem crescido cada vez mais. Ganha o carinho do povo, ganha o carinho dos colegas e ganha o carinho de todos os que o assistem mesmo à distância. Pela sua educação, pela sua maneira de ser e pela linguagem 100% terceirense. Estou-vos a falar do rapazinho das fontinhas Roberto Toledo. Vou-me manter na freguesia das fontinhas e chamar ao palco também um homem que antes de cantador também foi tocador nas cantorias da Ilha Terceira e depois pelo gosto pelas cantigas e onde vai e onde está a brilhanta sempre uma noite com uma postura exemplar. Para vós das fontinhas José Fernando. Aplausos Vou novamente à Vila das Lages porque falei no filho mas o filho foi educado por um pai também exemplar meteu-se em tudo o que dá trabalho mas de forma voluntariada já foi presidente do Agência já foi presidente da Sociedade Nova das Lages ama as nossas tradições e o nosso povo como ninguém é ator e escritor de carnaval e hoje é cantador ao desafio para vocês senhoras e senhores Ricardo Martins Vou à freguesia do Raminho seu avô cantava o neto canta e demonstra que a geração não terminou O avô foi dos nomes mais sonantes das cantigas ao desafio e hoje o neto tenta reescrever a sua história Senhoras e senhores do Raminho para vocês Marcelo Dias Aplausos 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 Antes de me meter no avião vou primeiro a São Bartolomeu e esta pessoa para além de dispensar apresentações para mim é o maior gosto apresentá-lo tem o carinho do povo tem o carinho dos colegas mas não dá nem chega para o carinho que ele tem por vós e por nós já foi chamado de Deus já foi chamado de Rei para mim é único José Eliseu Aplausos E agora sim vou-me meter num avião e vou até a ilha de São Jorge à freguesia do Norte Pequeno os homens passam o cabelo cai ele ganha peso mas a força e a vontade é a mesma de há 10 12 ou 15 anos atrás sabe o povo sei eu que é a visita mais bonita que temos na nossa ilha senhoras e senhores Bruno Oliveira e agora apresento-me a mim Samuel Borges e são estes os cantadores tocadores e povo que vai abrilhantar esta noite antes de mais também agradecer porque é muito importante o trabalho deles aqui às pessoas que estão com as câmaras de filmar porque são eles que levem as cantorias a quem está doente em casa mesmo aos hospitais eu sei já estive internado e já vi cantorias no hospital e àqueles que estão mais distantes como o exemplo da Sera Lúcia Rocha que dava tudo para estar aqui esta noite por isso aos senhores das câmaras de filmar o nosso muito obrigado e uma salva de palmas para eles para terminar e avançar com a noite da cantoria sem amassar muito porque depois são muitos cantadores muitos desafios e a noite torna-se longa vou-vos apresentar os desafios a comissão decidiu assim e assim se irá fazer primeiro desafio Ricardo Martins e José Fernando segundo desafio José Eliseu Roberto Toledo terceiro desafio Marcelo Dias Samuel Martins último desafio Bruno Oliveira Samuel Borges uma boa noite para vocês e obrigado vamos às campeões está bom está bom Obrigada.